Aí só o animal, de pedação da natureza. Vai lá, Leone. Leone, agora ela vai querer virar a pedra. Vai! Leone, vai lá, rapaz! Pega o pau maior, Cacete Pega o pau maior pra ele Ih, cara, tá mexendo, hein Tá mexendo, hein Leone, Leone Se rolar vai te foder, cara Faz isso não, Leone, para Volta, destruidor Leone, ela vai virar pra cá, Leone, para Essa vai dar mesmo